Datena deixou a Band após mais de 20 anos na emissora. A emissora confirmou o fim do contrato em comum acordo com o apresentador. Em nota, a emissora agradeceu Datena por sua passagem e relembrou seus grandes momentos em frente às telas do canal. No final de outubro, a Band havia determinado que Datena não voltaria mais ao Brasil Urgente. A Rede Bandeirantes informou na ocasião que, em comum acordo, o comunicador deixa a apresentação do Brasil Urgente. Para 2025, a emissora diz que já discutia com Datena a criação de projetos no entretenimento, a área em que ele atuou, segundo a emissora, com sucesso. Datena estava na Band desde 2003. Nesses 20 anos, o apresentador passou brevemente pela Record em 2011, mas voltou logo ao canal. Ao longo de sua carreira na Band, apresentou, além do Brasil Urgente, programas como No Coração do Brasil, Quem Fica em Pé e Agora é Domingo. A qualquer momento, voltamos com mais notícias.